Honda Prix em São José dos Pinhais apresenta um carro que eu realmente gosto e você tenho certeza que vai adorar também. Daqui ao nosso lado, o Honda City. No branco ainda ele é mais bonito, né, Dalton? É verdade, Giovanna. Esse é o City DX com câmbio mecânico. Esse carro vem com airbag para motorista e passageiro, vidros elétricos, travas elétricas, direção elétrica progressiva, motor de 115 HP e o maior espaço interno da categoria. E olha, esse acabamento também é sensacional. O vidro traseiro abaixa por completo e também tem esse sistema que abre o porta-mala na chave. Isso sim é modernidade. Olha só, um espaço enorme e um preço fabuloso também. R$ 49.500 e eu vou fazer o seguinte, para você passar o ano novo de carro zero quilômetro, eu vou te dar R$ 2.000 de bônus nesse carro para você usar como quiser. Vai colocar um DVD, vai colocar um banco de couro, se você quiser em desconto em dinheiro mesmo, a gente te dá também aqui em São José dos Pinhais. Que maravilha, que facilidade. Então aproveita, nós estamos na Avenida das Torres. R$ 25.31. Telefone. R$ 33.80.80.33. Próximo é o aeroporto, você vai gostar, Honda Prix.